Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no Foto Horizon 3, e mano, o desafio de hoje vai ser o seguinte, eu vou girar a roleta e o primeiro carro que vier, eu vou tentar preparar ele pra corrida, mano, e tentar ganhar a corrida com ele, né, pelo que que vai dar, pode vir uma coisa muito boa, como também pode vir uma coisa muito ruim, né, então tipo assim, eu não faço a menor ideia do que vai vir, vai ser uma surpresa e eu vou descobrir junto com vocês, então vambora, rodar a roleta aqui nessa bagaça, eu tenho algumas roletas já, mano, olha só, cara, eu tenho bastante roleta, vamos rodar aí até ganhar um carro, tá ligado, vamos lá, vai ser muita cagada se eu ganhar logo de cara, né, ah, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, já ganhamos um carro, pô, não tá de sacanagem, agora eu quero sair da roleta, será que eu já ganhei outro? Não, não vai ganhar outro não, quero sair da roleta já, ué, não é possível, mano, quem já ganhou um carro, ganhamos um Lexus, deixa eu dar uma olhada aqui qual Lexus que é, mano, acho que chegar lá na garagem eu consigo ver, velho, não é possível, bicho, não teve nem graça essa roleta não, hein, vai fazer o que, né, esse foi o desafio, aqui o carro que eu ganhei foi esse daqui, ó, Lexus GS 350 F Sport, é um sedanzão muito louco, lembra muito aí o Corolla aí, né, o Civic nem tanto, né, mas parece, parece muito Nissan Sentra também, é um sedanzão da categoria desses carros maiores aí, né, bom, e vamos pegar ele aqui, vamos mexer nele, ele vem classe D, não é um carro muito forte, então eu vou tentar, tipo, deixar ele bem potente, só que também eu não vou exagerar tanto, né, pra ele não subir tanto de classe e a gente não acabar, tipo, perdendo corrida porque vai cair com o carro muito rápido, então, mano, vou colocar, tipo, tudo do bom e do melhor aqui nele, e em seguida, se o que for passado da minha expectativa aqui, eu tiro, né, por enquanto ele tá classe A, essas paradas aqui eu vou colocar, mano, porque isso aqui ajuda demais, diferencial, é câmbio, câmbio, câmbio principalmente, ajuda muito, mano, ajuda demais, embreagem na troca de marcha, aumenta, melhora muito o tempo, e agora eu vou mexer no pneu aqui, o pneu é uma parada crucial, mano, que faz o carro subir de classe, como esse carro já é tração nas quatro, eu acredito que ele consiga andar bem aí na categoria de classe S1, então, eu vou tentar não passar dessa classe, vamos melhorar ele no máximo aqui, só que sem passar da classe, né, vamos botar uma roda mais leve nele aqui, né, deixa eu ver uma roda aqui que combine, velho, aí, rodinha suave, pretinha, combinou legal, e ela é bem leve, né, não vou mexer no tamanho, aerofólio, para-choque também não vou mexer, eu acho que, eu não sei, né, como é que vai ser a curva desse carro, mano, mas vamos deixar original aqui, não vou mexer com isso não, deixa eu ver se tem como turbinar, vamos meter um turbão nele, será que dá? Dá, ó, não passou para a classe S2 não, vamos turbinar então, né, eu só não sei se vai dar para fazer o upgrade da turbina, vamos ver, é, aí já passou para S2, deixa eu ver se eu mexo no intercooler, no intercooler dá, e fica 900 certinho, mano, tá top, tá, então tá beleza, o carro tá pronto, tá preparado aqui, vamos instalar a configuração, eu não sei se eu deixo ali dessa cor mesmo, se eu troco, acho que eu vou colocar uma pintura personalizada nele, mano, vamos ver os designs aqui que tem, nossa, tem umas pinturas árabes aqui, mano, esse carro é bem estilo árabe mesmo, velho, sem brincadeira, deve ser usado nas árabes aí, para fazer aqueles drift louco que os caras fazem, mano, com certeza, para ter essas pinturas árabes aqui, velho, é certo, mano, não dá para entender, tem umas pinturas aqui envelhecidas, velho, carro tão novo desses, cara, pega, envelhece a pintura, como assim, mano, acho que eu vou deixar a pintura original dele, porém eu vou trocar a cor, velho, vamos ver as cores do fabricante aqui, pô, ele vermelhão ficou doido, hein, vou deixar vermelhão então, vamos salvar no carro atual e vamos para as corridas com esse carro, vamos ver se ele ficou bom ou não, né, eu não vou mexer nada em tunagem, mano, do jeito que ele veio aqui, a gente vai metendo as corridas, ó, o banco dele é da hora, hein, e vamos iniciar alguma corrida aí na última dificuldade para ver se eu dou conta, né, velho, de levar com ele, e vamos embora, velocidade impiedosa na floresta, é um sprint, então, tipo assim, não vai ter várias voltas, tem que ser rápido, mano, tem que ser jogo rápido, tem que passar todo mundo logo no começo, não sei se vai dar, a gente está numa corrida aqui só contra sedãs, né, para ficar mais justo para o carro, e vamos que vamos, né, velho, na largada já deu para ver que ele é um pouco xoxo, né, mas também ele é um tração nas quatro, então, tipo assim, já era esperado, tá, ele não está tão forte assim para sair fritando nas quatro não, velho, pô, mas a galera está segurando legal a gente aqui, hein, mano, é a primeira volta que eu estou dando com esse carro, então, tipo assim, mano, se eu perder, eu perdi, velho, nossa, mas também os caras estão jogando no meio mesmo, na sacanagem, velho, olha que raiva que dá isso, É, vamos embora, deu bom aqui, Bom, estamos em terceiro, vai faltar só o primeiro ali, cara, eu não sei se eu vou dar conta de pegar ele não, viu, vou te falar um negócio, o cara está andando muito bem, e parece que eles estão fazendo timinho, cara, olha só, o cara está freando na minha frente aqui, tipo, não me passa, É, aí entra na curva tudo errado, jogando o grosso do fino, meu brother, está complicada a situação, mas está bom, agora que a gente chegou na metade da corrida, ainda tem tempo da gente passar os caras, mesmo assim, se eu chegar em terceiro, está bom, mano, o carro, primeira vez que eu estou andando com ele, deu para ver que ele é muito bom de reta, você vê que na reta ele está encostando nos caras, mas ele dá uma, ele dá uma flutuada ao carro, se liga, ele dá uma flutuadinha, mano, ele é meio esquisito, velho, ele quando está muito rápido, ele parece que fica meio solto, se botar um aerofólio, então, um spoiler leap na frente, um para-choquezinho, que ajuda a dar um fóssil para o carro, talvez ele fique melhor, mas aí vai tirar do top speed, né, e não é nada legal, velho, pelo amor de Deus, hoje, essa corrida aqui, eu estou a bateção na traseira dos caras, velho, pelo amor de Deus, não dá não, bom, a gente está na boca aqui para passar o cara, né, velho, não é possível que eu não vou conseguir passar ele, a curva, a última curva é essa, eu vou jogar por dentro dele aqui, ah, estou nem aí, mano, vamos jogar sujo mesmo, vamos embora, passei o cara aí, fiquei primeiro colocado, tá bom, mano, tá bom, tá bom, vamos fazer mais uma corriginha, porque essa daqui ficou meio duvidosa, né, foi meio sacanagem o jeito que eu passei, também fiquei batendo muito, mas tá bom, agora eu conheço o carro, tá legal, tá bacana, ele tá dando uma flutuadinha em alta velocidade, mas tá legalzinho, tá zoado não, dá para usar ele para correr, mano. Bom, e vamos aqui para mais uma pista, essa daqui tem uma reta boa, né, ela tem um pedaço que é naquela reta que a gente costuma tirar os rachas, né, eu e o Zói e tal, e eu acho que vai dar para pegar um top speed legal, é uma pena que está chovendo, né, mas tá bom, nosso carro é tração nas quatro mesmo, acho que ele dá conta de segurar, né. Vamos que vamos. Nossa, mas passei lambendo o checkpoint com retrovisor, tá ligado? Foi no limite ali, não é doido. Para sair da traseira dessa galera aqui, mano. Olha só o tempo que eu ganhei, só por ter saído da traseira ali da galera, mano. Se eu ficasse atrás, ia bater em todo mundo ali. Tem que vir do ladinho aqui mesmo. E aí, mano. Pô, as marchas desse carro são muito longe umas das outras, é a relação, velho. É difícil de jogar as reduzidas nele. Isso aí, maluco. Sai do meio mesmo. Toma uma X aí também, para largar de ser trouxa. E, velho, o carro ficou brutal, mano. Não tá ruim, não. O carrinho ficou bonzinho, velho. Tá legal o carrinho. Eu gostei dele. Eu gostei. Eu achei bacana. Eu acho que dá para andar com ele no online, hein. Dá para andar com ele no online. Ó, a chuva. Ô, chuva é complicado, velho. Freia bem para caramba. Anda na terra, anda na pista. Ele anda em tudo quanto é lugar esse carro, mano. E o câmbio dele é longo também para caramba. A primeira mesmo ali. Tá maluco. Por isso que ele não sai fritando, velho. Depois, acho que eu tenho que dar uma encurtada na relação de marcha dele. Acho que ele fica melhor. Onde é que já se viu o carro de segunda e até 170, mano? E a primeira vai até quanto? 116, segunda até 170. Ô, é muito... É muito longa a relação, ó. Ah, mas tá andando que é uma beleza também, né, velho? Olha só. 250 rapidão. Pega os 300 fácil, ó. Trezentão. É, mano. Primeirão o carrinho ficou top. Ficou da hora pra caramba. Mas agora resta testar ele no online, mano. Bom, então deixa aí nos comentários, mano. Se vocês querem que eu traga esse carro no online, eu posso até chamar o Zoyogamer também pra ele pegar o mesmo carro e a gente fazer uma corridinha online pra ver qual o resultado que sai, né? Porque aí em dois pilotos fica melhor. Tipo assim, se um cabaçar, se um fazer feio, o outro pode acertar. Tem chance maior aí, né, pra gente poder testar. E bom, e esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis, valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho